Fala manos e cês tão ligados que o último prêmio de bola de ouro deu uma polêmica danada O Messi venceu e muitas pessoas, jornalistas e tudo mais, acharam que ele não merecia Já que tinha feito uma última temporada bem abaixo de um nível que ele já fazia e de outros jogadores inclusive Tanto é que até viralizou aí o Factos do Cristiano Ronaldo Mas hoje queremos saber aqui, mano, se essa polêmica segue no PES 2021 O objetivo desse experimento é jogar uma temporada com o Etezão, porém a gente só vai fazer uma única partida É bem verdade que a gente vai arrebentar nessa partida, vamos fazer muitos gols, mas depois acabou, cara É só um jogo e a gente vai ver se mesmo fazendo uma única partida os caras vão lá e dão um prêmio de bola de ouro pro Messi E até mesmo o prêmio de melhor jogador do mundo, que na atualidade é vencido pelo Lewandowski O que deixa a treta ainda mais absurda Bola de ouro é do futebol europeu, o Messi levou E o prêmio de melhor do mundo, o Lewandowski levou Sendo que o Lewandowski também joga no futebol europeu, vai entender Vamos lá pro vídeo, detona no like, se inscreve, ativa o sininho Seja membro do canal e entre para o grupo secreto no WhatsApp É isso aí, rapaziada, já estamos aqui iniciando o Rumo a Estrelato com o Etezão Ele tá na idade atual, é claro, 34 anos, tem 93 de over Provavelmente vai despencar aí nessa temporada, é o que tá mostrando o gráfico Vários e vários jogos na temporada, mas vamos escolher logo de cara, mano Uma final, a final da Supercopa aí da França contra o Lille Vamos arrebentar, a gente vai deixar no nível fácil Facinho, facinho, iniciante e com 15 minutos pra gente derrubar, mano Destroçar de todas as maneiras, fazendo gol e dando assistência PT limpa a jogada pra bater no canto Guardou a primeira, segura o Messi Dá velocidade aí pela ponta direita, ficou facinho, 2x0 Faz ela pro meio, vamos, vamos, vamos Nossa, velho, eu queria bater no ângulo Vamos fazer o básico, para de perder gol Então tá lá, ó, defendeu, não deixou o terceiro A gente perdeu de novo Vamos tentar dar uma assistência aí no esquenteio Vai bola do Messi na área, testada Dá pra fora Dá o corte, limpa a jogada atrás ali, sozinho, tranquilinho 3x0 Dá uma assistência, pai Passa aí, toma essa Dá Ai, goleiro defendeu Na sobra, gol Lançado o Etezão Vamos fazer o nosso quinto, aliás, o quarto gol nosso Boa Vem de tabela, vai Icardi Bate, boa Assistência, a primeira assistência aí do Messi Toma Icardi, toma Icardi Faz mais um, com mais uma assistência Vamos fazer Messi De canhota de direita, aliás, 8x0 Primeiro tempo, acabou, mano O Messi, se eu não me engano, fez 6 gols Deu uma assistência E teve um outro gol que ele não participou da jogada Recebe, solta a pancada pra fora E o Messi acelera a jogada Vem de frente, vamos fazer um golaço, vamos Não fez o golaço Opa, fez na sobra Tirou o goleiro também Vai bola no ET Posição legal dele Agora, na trave Oita, que bola que não entra Vamos soltar a pancada Vai, oi, mano A bola não vai, não O goleiro tá pegando Botou no ET Lançou o Neymar Faz Ney, faz Ney Vai ser nossa terceira assistência, cara É a terceira, se eu não me engano Ney, devolve a assistência que eu te dei E ele devolveu Tá dentro 10x0 O Messi invadiu a área Vamos tocar pra mais uma assistência E aí, Icardi Só lançar, mano Só manda que a gente vai fazer o 12 E ele chegou Não fez, véi Agora faz Agora não tem como errar Bate lá no cantinho 12x0 Bola lançada pro Icardi O Messi pediu E balançou 13x0 Recebe Olha bem Bate de direita E faz 14x0 Fazer 15x0 Então faz, Ney Toma mais uma assistência Pra conta Mais uma, cara Cabe mais um Ah, vamos fazer um gol agora, né Pede essa bola Fica tranquilinho Mano O Ney passou O Messi já lançou A bola foi Pro Icardi Opa Mais uma assistência Não, cara Tocou na trave É a última chance É o último lance Da partida Bola no Messi Faz mais um Ah, acertei Os países baixos Do zagueiro E fim de papo Messi, é claro O melhor em campo Disparado E a gente ainda Levou o caneco Tá aí, ó O ET segurando A taça Será que só vai ser essa? Vai ter a bola de ouro? Vai ter o prêmio De best? Vamos continuar No esquema Aí você pensa Que a gente não tem Os esquemas, né, mano Eu vou ensinar Pra vocês Como faz Pra você nunca jogar Vai em posição preferida E simplesmente marca Não quero jogar Nenhuma Nem no gol Muito menos Na linha No ataque No meio Na defesa Não quero nada Se liga aí, ó Uma única partida Nove gols Cinco assistências Ele não jogou Mais do que isso E agora A expectativa Tá na tela Cristiano Ronaldo Que levou o prêmio Do bola de ouro, mano O melhor jogador Do futebol europeu Não deu pro Messi Inclusive apareceu Negociação Aqui pro ET O Liverpool Quer comprar ele Ainda não saiu O The Best Como vocês podem ver Mas vamos ver o prêmio O Neymar Foi o segundo O Lewandowski O terceiro O Messi Sequer apareceu Aí no G3 Olha só, véi A gente tá de olho Aí no prêmio De melhor do mundo Agora E ele tá jogando Na Argentina O Messi Mas no banco, ó A gente não tem Nenhuma partida Uma coisa que a gente Viajou, cara Seguimos aí na Champions O Messi não joga A partida Só tá com aquela única Mas o que acontece O prêmio que é eleito Agora É sobre a última temporada Ou seja A gente tem que simular A temporada inteira Aí sim na próxima Que a gente vai saber Se o Messi vai ser O bola de ouro E o melhor do mundo E o Lewandowski Leva o prêmio Do The Best Apesar de aparecer ali Bola de ouro Mas esse é o The Best Mas é o que eu falei Pra vocês Isso é referente A última temporada A gente tem que simular Essa toda Pra na próxima Aí sim Vai ter o anúncio E a gente vê Se o Messi vai levar Ou não Jogando apenas Uma única partida Na última temporada Toda E que bizarro, mano O Messi venceu O prêmio De rei da América É o cara Que joga Sul-americana Né, mano Joga o campeonato Sul-americano Seja Libertadores Sul-americana mesmo E os campeonatos Nacionais Surgiu mais uma proposta Agora o Atlético De Madrid Quero o Etezão Outra proposta Na tela Agora é o Chelsea Terminando a temporada O Wolfsburg Também tá metendo Essa Questão de proposta Velho Não para de chegar Agora também tem O Tottenham O time foi campeão Da Ligue 1 Também É muito fácil O campeonato francês Com esse time Do PSG E uma coisa bem curiosa Pelo menos aqui Foi coerente O Messi só jogou Uma partida Na Ligue 1 Ele não jogou Nenhum jogo E ele sequer Aparece aí na seleção Tá certo? E agora na final Da Champions O PSG Venceu o City Nos pênaltis Por 4x3 E caraca Mano Será que vai Beneficiar realmente? Terminou a temporada E também Pela seleção Argentina Que recuperou Seu futebol Mas o Messi Não jogou Nenhuma partida Eita Que tem mais um Mano Alisson Não acaba A Juve Também Quero o Messi É agora Vai ter o anúncio Segunda temporada Agora sim O Messi Levou Então é o que diz Assim como fizemos Com o Neymar Uma época Agora com o Messi É a mesma coisa Um único jogo Numa temporada E na próxima Eleito o melhor Do futebol Europeu